A dica de hoje é de uma planta que anda fazendo muito sucesso, chamada Hora Pro Nobis. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, mais um vídeo falando sobre plantas medicinais. E hoje estamos falando sobre a Hora Pro Nobis, que é uma planta comestível e que quer dizer orai por nós. Né bonitinho gente? Muito conhecida também como trepadeira. As suas folhas são ricas em fibras e proteínas e ela pode ser consumida na salada, na sopa ou no arroz. Porque se for esquentada, gente, ela não perde as suas propriedades. Contém em sua composição aminoácidos essenciais como a lisina e o triptofano, fibras, minerais como fósforo, calço, ferro e as vitaminas CA e do complexo B e B9. E o seu primeiro benefício é que ela é riquíssima em proteína, muito mais do que a carne. A carne nos oferece 20% de proteína, enquanto a planta Pro Nobis, ela nos oferece de 25% a 27% de proteína. Ela auxilia no emagrecimento por ser um alimento com poucas calorias. O seu terceiro benefício é que ela melhora o funcionamento do intestino. O quarto benefício é que ela previne a anemia. Ela também evita o envelhecimento precoce da pele. Fortalece os ossos e os dentes. Melhora a visão. Seu oitavo benefício, as mulheres vão amar. Auxilia na saúde dos cabelos e das unhas. O seu nono benefício é que ele também é um antidepressivo, pois é o hormônio do bem-estar. Décimo e último benefício é que ele combate a má digestão. Não é maravilhoso, gente? E eu sei que muita gente aí não consegue achar essa planta facilmente, principalmente pessoas que moram em cidades grandes, em apartamento. Por isso, já existe já o desencapsulado da hora Pro Nobis. E você encontra facilmente em casa de produtos naturais. Mas caso você não encontre aí, eu vou deixar pra vocês lá, fixado nos comentários, um link onde você pode clicar e efetuar a compra deste produto maravilhoso. Que vai ajudar muito a você aí, eu tenho certeza. E qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou lá responder. Bom, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não forem inscritos no canal, não deixem de se inscrever, de deixar o seu like, de me seguir no Instagram, que lá eu tô sempre postando dica pra vocês. Um beijo enorme no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!